Parashat Vayigash Quando Yehudah se aproxima e ele vem discutir com Yosef Ele pronuncia a seguinte frase Vayigash elav Yehudah, primeiro versículo do passagem da Parashat Vayomer bi Adonih, e disse Bi Adonih, comigo meu Senhor O que ele quis dizer com esta frase? Toraheim diz que Yehudah aqui Itkave na três coisas Ele teve a intenção de falar para Yosef E insinuar três coisas A primeira Por que ele está falando? Se ele já sabia, Yosef sabia que o primogênito era Ruben Então normalmente teria que ser Ruben que falasse No Yehudah Por que se intromete Yehudah? Então vi Vi Adonih Como dizendo Que isto está Eu estou Eu estou, entre aspas Com pena lama com este Binyamin Porque eu prometi para meu pai que vou trazê-lo de volta Essa primeira insinuação que está dizendo Por isso ele fala A segunda Que dizendo Bi Adonih Significa assim Bi Adonih Eu fui que roubei Ele quis pôr a culpa nele Justamente para que largasse Binyamin Que Binyamin voltasse E ele ficasse no lugar de Binyamin E a terceira insinuação que quis dizer Dizendo Bi Adonih Por enquanto Você é rei Mas na verdade O verdadeiro rei Aqui sou eu Pois de Yehudah É que saem os reis de Israel E Yehudah era o rei de Israel E essa terceira insinuação Quando ele pronuncia Bi Adonih E ele veio com toda a força justamente Para discutir Com Yosef Na sequência da Prashah E Yosef Se revela para os irmãos E manda buscar seu pai Etc Pregunta Orahaim O seguinte No versículo 26 Quando Pazuk diz Que informaram Yaakov que Yosef Estava vivo Pregunta Orahaim Porque Vários outros Preguntam também A mesma pergunta Porque Yosef Durante todos Esses anos Não avisou o pai Não avisou o pai Que estava vivo Por que não avisou o pai Que estava vivo E para o Nosso Llam Ale quanto é distante Egito De Eretz Kenan Eretz Israel Donde estava Yaakov Pega Manda um emissário Mais ainda Depois que ele ficou Tão importante em Yosef Podia Podia ter avisado o pai Não? E o pai Está lutando Por ele Quem permitiu Para isto Ele Então diz assim Ele levanta Outras perguntas Nesse sentido E ele diz o seguinte O motivo De Yosef Era o seguinte Desde o momento Que ele desce Como escravo Para Mitzraim Ele foi escravo E depois ficou Na prisão Não teve tempo Claro que não teve Oportunidade De mandar Avisar seu pai Mesmo Que ele sim Tinha a chance De talvez Pegar um viajante Que ele vá Para Eretz Kenan E diz Olha Passa lá Para o Yaakov Pela família Que eu disse Que eu estou vivo aqui Estou escravizado Ele não quis Por que? Porque talvez Os irmãos Iam ficar sabendo Antes que o pai E os irmãos Iam dizer Ah o cara está vivo ainda E agora a gente Vai envergonhar a gente Imagina Agora o Yaakov Vai ficar sabendo Que nós vendemos Ele está escravizado Vamos ficar mais vergonhoso Então vão querer matá-lo Vão dizer Mitzraim Para matá-lo Ainda Diz o Rahai Macadosh Mesmo depois Que ele ficou Vice-rei E já era importante E então não tinha Tanto problema De ele ser Agora não está mais escravizado Então não tenta Ele Diz O Pilus Diz Ele não quis Envergonhar Os irmãos Na frente do pai Yaakov E mesmo que Yaakov ficou sabendo Que ficou E Yaakov Não era bobo E não era tonto Mistama Sabia que alguém Mandou ele para Mitzraim E Hashem Ajudou Mas de qualquer forma Da palavra Da boca de Yosef Não saiu Para não Envergonhar Seus Irmãos E por isso Que Yosef Não Foi Informar Seu pai E deixou As coisas Acontecer Até que Hashem Pôs E se revelou Para os irmãos E aí sim Primeiro se revela Para os irmãos Então automaticamente Os irmãos veem Que realmente Os irmãos veem Que não queriam Ele se vingar Dos irmãos Não vão querer Matá-lo E aí depois Ele vai Anunciar Seu pai Que ele como Vissarrei Etc E as coisas São apresentadas Diferentes Apesar Que o pai Durante todos Esses anos Ficou Sofrendo Explicação Do Or Haim Shabbat Shalom